Promessa é dívida, seja bem-vindo, uma festa bonita pra vocês. Como é que foi o dia hoje? Foi pesado. Nossa, esse deslocamento final aqui matou, mas o especial foi muito bom. Tinha de tudo, tinha serra, trial, depois abria, tinha um trecho muito rápido, tinha rio, nós quase ficamos dando rio, tinha de tudo, foi ótimo. Como é que tá a evolução, você junto com o Deninho, um cara que a gente sabe que pelota muito rápido, um cara muito rápido mesmo. Como é que tá sendo essa integração de vocês dois pela primeira vez no Rally? A gente tá melhorando cada dia. A gente teve uns problemas no começo, no carro, e foi melhorando. Hoje foi um dia que foi perfeito pra nós, não tivemos problema nenhum. E nós dois já estamos bem entrosados, acho que vai dar certo. Vamos chegar no final. Isabela mandou perguntar quando é o casamento. Janeiro.